E Londrina não aceitou o projeto de terceirização da gestão das escolas estaduais. A negativa é resultado da consultoria pública, da consulta pública realizada nos quatro colégios que estão na lista de mudanças na administração. Silvano Brito tem as informações ao vivo pra gente. Olha, Cid, esse projeto poderia atingir 27 escolas em todo o estado, mas somente dois colégios é que foi aceita esse tipo de gestão terceirizada, um em Curitiba e outro em São José dos Pinhais. Aqui em Londrina, os quatro colégios que poderiam ter essa gestão terceirizada, a população não aceitou. Ou votou contra, votou negativo, ou não compareceu. Eu converso agora com o Rogério Nunes, que é diretor jurídico da APP Sindicato. Rogério, a APP Sindicato se posicionou contra esse projeto desde o início, porque não aceita essa terceirização. É isso mesmo. Bom dia a todos que acompanham a gente no Jornal da Tarobá. A posição da APP foi uma posição firme desde o início da proposta, pela rejeição ao projeto parceiro da escola, com o seguinte entendimento. Caso a proposta fosse aprovada, o que não ocorreu, nós teríamos um processo de privatização de 27 escolas públicas no Paraná e quatro em Londrina. E a privatização, no fundo, significaria o prejuízo àquilo que mais interessa à população. Eu teria escolas públicas, essas quatro em Londrina, ofertando uma educação de menor qualidade. O governo estabeleceu que essa decisão veio através do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, que nesses colégios esse índice foi muito baixo. Vocês concordam com isso? De forma alguma, né? O que nós já dissemos, das 27 escolas selecionadas pelo projeto sem nenhum tipo de critério objetivo, dessas mais da metade, teve um ganho na melhoria da qualidade no ciclo dos últimos dois anos. Ou seja, nem aquilo que o governo argumentava como justificativa para o projeto, que era a melhoria da oferta à educação, se concretizava. O que significava, de fato? Significava, de fato, entrega de dinheiro público, meu, seu, dos nossos impostos, a grupos econômicos privados que gerem a educação. Agora, parece uma decisão da grande maioria em todo o Estado, até porque, além daqueles que não compareceram para votar, muitos votaram contra e, por isso, então, só duas escolas é que foram aceitas nesse projeto. É isso mesmo. A gente destacou que o período escolhido para a consulta é um período complicado para a educação, que já é dezembro, final do ano letivo, mas, mesmo assim, em Londrina nós tivemos aproximadamente 1.800 votantes, e mais de 80% das comunidades escolares, pais, professores, funcionários e responsáveis, votaram contra o projeto. Então, me parece que a rejeição à proposta do governo, ela é inquestionável e ela é indiscutível. Essa é uma consulta pública, essa negativa. Mas será que o governo vai acatar essa decisão? Nós entendemos que sim, né? Porque, senão, a gente brinca com as escolas e com as comunidades escolares. Eu estabeleci uma consulta no final do ano letivo. As quatro escolas de Londrina compareceram. Em todas elas, nós tivemos mais de 300 votos contrários, de 300 a 500, num quórum que não chegava a mil votos. Ou seja, está claro a rejeição à proposta. Não me parece razoável e aceitável que, no início do ano letivo, eu submeta esta mesma proposta às escolas que já rejeitaram o projeto. Nessas duas escolas que foram, acabaram aceitando esse projeto, como que deve ser a gestão? O que deve isso trazer? Prejuízo ou benefício? O que a gente, né? Nossa posição foi contrária ao projeto, então nós não temos dúvidas que nós teremos uma piora da oferta educacional. Qual um dos primeiros impactos? Hoje, a gestão da escola é feita de forma coletiva, princípio constitucional, por pais, professores, gremio estudantil, comunidade escolar. A partir de agora, nesses dois estabelecimentos, a gestão e a organização de toda a atividade educativa vai caber exclusivamente a uma empresa que, num primeiro momento, ninguém sabe qual será. Ok, então. Muito obrigado, então, ao Rogério Nunes, diretor jurídico da APP Sindicato. E, na visão da APP Sindicato, essa aqui foi uma audiência pública que definiu, então, que a população não quer esse tipo de gestão terceirizada nas escolas aqui em Londrina, na visão da APP Sindicato, é de que o governo deve, sim, acatar essa decisão, Cid.